Vida, é isso mesmo, tu tá preparado para a vida, tu tá preparado para a vida, miúda. Bora, continua a falar. Mas não pode ser com as forças tudo. Não, eu mando aqui as forças tudo, achas? Manda assim, tu bate aqui, tu joga isso aí e a gente voa lá fora. Ah, tá louco aqui. É verdade. Só vai, continua lá. Ó o Big, então hoje na playlist, na playlist da limpeza, a gente podia escutar. Então vamos começar de novo a nossa lista. Luan Santana, porque vai ter que ter Inesquecível, na última limpeza da casa. Ludmilla, com o Danny GJ. Amava porra nenhuma. É, tá. Pedro Sampaio, Danny GJ e... O que mais? Uau! Chega!